Fala rapaziada, estas peças vão para o Antônio, que é da cidade de Campinas. Está levando os seguintes produtos. 617N, 617N, são dois pares de peças. Produto descrito como 617N, hub carrier da roda frontal Monster 1x8. Peças novas, originais. Da HSP. Vai portanto duas peças por kit. E aí Vamos lá. Aqui está o outro kit. Aí, é só levantar a embalagem ou pacotinho que elas se juntam. Mas você observa que são duas peças. Tudo certinho, verificado, conferido. O 618N é um par. Está levando um pacote só. Steering Hub Carrier HSP Monster 1x8. Vamos lá. Beleza. Pedics Comercial. Um grande abraço.